Quem domina o incêndio passa a ter controle, quem não domina fica muito difícil de estar lidando posteriormente com esse incêndio. Posso dizer que em Minas, nós temos hoje um colchão de segurança expressivo, já fizemos um hospital de campanha em Belo Horizonte com 768 leitos, temos vários pontos no interior mafiados para podermos ampliar esses leitos. Fiquei sabendo agora que o prefeito Daniel já fez aqui em Tiago Plotone 10 leitos que podem ser ampliados para mais 30. E isso hoje não foi feito porque até o momento a quantidade de casos de internações ainda não justifica nós termos mais do que o atual hospital de campanha, que graças a Deus até o momento não foi utilizado. Já está pronto há 30 dias. Além disso, adquirimos 1.047 respiradores novos, que estarão chegando a partir do próximo mês. O que nós fizemos, acabou até causando constrangimento ao nosso governo, uma aquisição que custou menos da metade de que outros estados pagaram. Porque fomos atrás de um fornecedor sério e fizemos uma compra com antecedência e planejada. Coisa que estados que precisavam do equipamento imediatamente não conseguiram. E, além disso, temos ainda, somos o único estado que compramos EPIs e estamos repassando às prefeituras esses EPIs a preço de custo. Isso tem sido muito utilizado por prefeituras de menor porte que têm dificuldade em ter acesso a esse tipo de compras e têm contribuído bastante nessa nossa luta contra a pandemia. E ainda, fico satisfeito, anunciei há cerca de 15 dias atrás que iremos finalizar o hospital de campanha aqui de Tchauflotone. O hospital regional de Tchauflotone. A previsão é que as obras sejam retomadas esse ano ainda e que a inauguração seja no final de 2021 ou início de 2022. Vai depender muito mais da gestão da obra, porque o recurso já está separado para a execução. e vejo que vai ser o atendimento à região de um sonho antigo. A região merece, necessita. Esse hospital já deveria estar pronto há alguns anos. E eu tenho, vou ter essa satisfação de estar aqui com o prefeito, inaugurando isso, quem sabe, um ano e meio, dois anos no máximo. Estou aí à disposição para alguma pergunta. Governador, a Secretária Municipal de Saúde, ela disse que se os casos confirmados continuarem crescendo da forma que estão, pode sobrecarregar o sistema de saúde do Tchauflotone. Dentro desse programa, desse projeto do Estado, em relação aos municípios, existe a possibilidade de trazer para hospitais municípios da região, como Nanuque, Aguas Formosas, aparelhos, como os que estão sendo entregues aqui, para que esses pacientes possam ficar nesses locais e não sobrecarregar ainda mais o município? Bom, nós temos acompanhado passo a passo a evolução da pandemia e vale lembrar que nós temos condição de fazermos uso de remanejamento de equipamentos, desde, é lógico, que haja profissionais capacitados para usá-los e o Estado também está providenciando, através da ajuda de deputados, via emenda parlamentares, a aquisição de ambulâncias, para que, caso uma região venha a ficar sobrecarregada, os pacientes possam ser deslocados, removidos até a outra região. Nós estamos noviando todo o Estado e fazendo um balanceamento dos recursos, de forma que nenhuma região entre em colapso. e isso tem sido um trabalho da Secretaria da Saúde. Governador, governador, outras estadas estão entrando em alto grau. Minas pode descartar essa possibilidade? Nós não descartamos nada. Como eu disse, até o momento, a nossa curva tem se comportado de forma muito horizontal. Nós não tivemos aquele pico que outros estados tiveram. Eu atribuo isso muito à característica do mineiro, que é mais criterioso, cuidadoso, desconfiado. Isso, com toda certeza, ajuda muito. Mas o futuro, ninguém sabe. Nós estamos lidando com um inimigo imprevisível. E pode ser que em alguma região, em alguma cidade, caso a situação venha a sair de controle, que isso venha a ser necessário, sim. Governador, na doação ao Menara, com relação ao Menara, que já tem 10 leitos de UTI quase prontos para funcionar, e mais a questão de Taube, que agora surgiu como uma candidata também. Você já tem informação? Você pode anunciar alguma coisa para a gente em relação a essas duas bases? Porque são para-raios, para o teoflotônico? Eu não vou saber, de memória aqui, dar detalhes para o senhor. Infelizmente, a minha cabeça é muito pior do que o computador. Então, fico devendo. Tudo bem. Governador, segundo a nota, esses equipamentos foram consertados, eles eram de outras instituições hospitalares, e serão devolvidos posteriormente. Eles estão aqui em Taubeotônico por empréstimo, ou eles voltarão novamente para a sua origem ou ficarão aqui na cidade? Se aqui demandar o uso desses equipamentos, eles ficarão aqui. Se aqui eles ficarem ociosos, e outro lugar demandar, eles serão transferidos. Então, nós temos de lembrar que uma das maneiras de nós combatermos a pandemia é colocarmos os recursos onde eles são necessários, e não que eles fiquem ociosos em alguns lugares. Sobre esses equipamentos que foram recolhidos, eu queria dar aqui um fato até interessante que aconteceu. Eles foram recolhidos pela Polícia Militar no mês de abril. Houve, em alguns lugares, uma certa resistência. E nós tivemos instituições que até esconderam os aparelhos, mas que depois viram que eles estão sendo recondicionados, direcionados, revisados, sem custo nenhum, e voltando para as localidades de onde vieram, quando solicitados, acabaram aparecendo mais equipamentos para poder passar por esse processo. Então, os que estão aqui hoje vão continuar aqui. Isso é certo. Não temos hoje necessidade nenhuma, e é muito provável que fiquem até o hospital regional sem inaugurar. Agora, isso é um hospital regional do governador Baladares, governador, que é outro apoio importante para a região leste de Minas, e por que não também o Vale do Moculí, de Antionha. Só no senhor, tem o flotone dentro de um ano, um ano e meio. Mas e o de Baladares, que já está bem mais avançado? Qual é a previsão que o senhor dá? O de Baladares, ele vai ter um processo agilizado porque ele vai ser conduzido através da Fundação Renova, faz parte das medidas de compensação, de reparo, que a empresa Samarco está pagando às cidades do Vale do Rio Doce. E com toda certeza, como será uma obra acompanhada pelo setor privado, ele vai ficar pronto antes. Tomara, Bernardo.